Onde dá pra ouvir os 7 minutos além do YouTube? Spotify, Apple Music, Deezer, link na descrição. Nesse mundo, ninguém liga pro que outro sente. Me deram as costas pra sempre, só quem já sofreu entende. Eu fui expulso, ninguém quer me ver na sua frente. Meu bando me mandou embora, por ser tão diferente. Todos eles acharam incomum, uma reina nascer com o nariz azul. Eu fui pra longe, sempre sozinho eu sobrevivi. Até comer uma ruma na minha. O meu corpo se transformando, o que eu sou. Não sou animal e também não sou humano. Acho que eu sou um monstro. Só queria um lugar pra chamar de lar, mas o povo da cidade decidiu me caçar. Tiros na minha direção, me chamaram de aperração. Só se me rejeitado, no meio do frio eu fui salvo. O doutor só quis me ajudar, foi o único a se importar. O que mais ele quis me expulsar, nem começou a tirar. Ele chorava com tristeza, porque eu tinha uma doença. Prometo que vou achar a cura. Ah, mesmo que meu antigo bando eu tenha que enfrentar. Ah, só que encontrei a cura. Ah, por esse cogumelo teu mesmo símbolo daquela bandeira sua. Ah, eu não sabia que era um veneno. Não posso te perder, você é meu único companheiro. Que eu prometo nunca mais cometer esse erro. Quero aprender medicina. E eu, 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 sinto muito. Sobreviva pra me ensinar como curar o mundo. O doutor tinha o sonho de fazer prota. Na sua terra, flores de cerejeira. Mas ele recebeu um chamado do rei Dizendo que os médicos do reino estavam doentes Antes de partir, pediu pra Cureja cuidar de mim Ensinar medicina pra alguém como eu Teria aproveitado mais se eu soubesse que era um rato Então ele partiu, quando ele chegou todos estavam rindo Era uma armadilha, ele chorava, mas de ar e fio Preparou sua última pepita Como um pirata decidiria a forma que morreria E mesmo que eu derrame lágrimas ainda A sua memória dentro de mim vai tá viva Você me ensinou que as pessoas não morrem no fim da vida Elas morrem quando são esquecidas Quero realizar um sonho impossível Que ninguém jamais viu Como fazer brotar Flores de cerejeira No frio será Que alguém como eu Pode curar as doenças desse mundo todo Porque eu Sou um monstro Sou de um garoto com chapéu de paz Disposto a proteger a bandeira pirata Que pro doutor tanto importava Então também vou estar lutando Luffy me chama pra fazer parte do seu bando Mas eu não posso Olha pra mim, eu sou um monstro Eu quero ir Mas não posso seguir meu coração O mundo não tem espaço pra mim Porque eu sou uma aberração Talvez um dia a gente acabe se encontrando Lágrimas nos meus olhos quando Por subluf e gritando Vamos Quero realizar um sonho impossível Que ninguém jamais viu Como fazer brotar Flores de cerejeira No frio será Que alguém como eu Pode curar as doenças desse mundo todo Porque eu Sou um monstro